Um sorriso tão sincero e doce E um olhar tão confiante me trouxe A certeza de que as crianças merecem um lugar especial entre nós Suas mãos pequenas, pés vacilantes Tão singelas, mas também confiantes E no brilho sincero do olhar Vontade de crescer, de viver, de sonhar Somos o futuro, somos o amanhã do mundo Somos a esperança de uma vida melhor Temos grande união Temos força em nossas mãos Precisamos de uma chance Pra brilhar No caminho que nos leva à verdade Nós teremos grande felicidade Se lembrarmos que Cristo falou De todas as crianças É o reino do céu Somos o futuro, somos o amanhã do mundo Somos a esperança de uma vida melhor Temos grande união Temos força em nossas mãos Precisamos de uma chance Pra brilhar